A Deus seja a glória. Senhor presidente, mesa diretora, deputados e deputadas, eu inicio uma frase que pode até impactar aí os novos colegas e alguns pensamentos, mas a minha frase é assim, segundo as escrituras sagradas, deputada Andréa Rezende, troque o boi pelo cordeiro. E aqui, todos sabem que durante este mês, nosso estado, tem a cultura da festa do Bumba Boy. Mas, por isso eu quero aqui te convidar, como eu iniciei minha frase, trocar o boi pelo cordeiro, exatamente, troque a cultura terrena para vivermos a cultura de nossa pátria eterna, os céus celestiais onde Deus está. Trocar as velhas tradições deste mundo pela verdade transformadora do Evangelho de Cristo Jesus. Troque o boi desta velha cultura terrena pelo cordeiro de Deus, que é Cristo Jesus, como eu já falei. Em João, capítulo 1º e versículo 29, no Evangelho de João Batista, diz assim, quando vê Jesus, ele declara, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse 13 e versículo 8, a Bíblia diz que ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Aliás, apenas no livro de Apocalipse, Jesus é chamado de cordeiro pelo menos 27 vezes. 27 vezes Jesus é chamado de cordeiro. E ainda mais, Isaías está escrito, capítulo 53, ele diz assim, que ele foi ferido pelas nossas transgressões, e feridos pelas nossas iniquidades. E continua dizendo, que é o cartilho que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelos seus ferimentos, pisaduras, fomos sarados. E acrescentam, ele foi ferido, morrido, mas como cordeiro mudo, não abriu a sua boca. Então, por isso é que eu te convido, troque as velhas tradições, culturas e amarras do homem carnal pela gloriosa esperança em Cristo Jesus e seja uma nova criatura. Encerro dizendo mais uma vez, troque o boi pelo cordeiro. São essas minhas palavras, senhor presidente. Tchau, gente. Tchau, gente.